Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Pace. Hoje converso com Joana Coutrinho e Rita Moraes, que estreiam amanhã, dia 26 de abril, no AMAS, Auditório Municipal António Silva, o espetáculo A Revolução que me ensinaram. E é sobre esse espetáculo que vamos conversar. Joana e Rita, bem-vindas. Obrigada. Olá, obrigada. Então, antes, eu disse que íamos falar do espetáculo, mas antes queria-vos perguntar sobre o clube. Saber como surge e o que é e o que tem feito, pode ser. Sim. O clube... Posso começar, depois a Rita avança. Por favor, por favor. O clube, na verdade, nasceu em 2018. Muito discretamente nasceu em 2018, porque juntámos-nos até mais com uma forma... Por uma via quase... É burocrática, porque nós precisávamos de criar um sistema sustentável para receber os nossos apoios, etc. E levámos imenso tempo a avançar e a oficializar o nome, porque, na verdade, estávamos até bastante infelizes com o próprio nome. Porque nós somos o equinócio... O equinócio otimista. Porque dá muito o que falar. Equinócio otimista foi o nosso registro. E começámos... Equinócio otimista clube. Equinócio otimista clube. Foi uma coisa que começou com a Rita, com a Ana Sampaio e Maia e comigo. Começámos as três. Entretanto, a Ana foi-se afastando por... Normal. Foi um processo normal. E pós-pandemia também. Fomos cada uma tomando o seu caminho. E a Rita e eu resolvemos oficializar este ano, porque, na verdade, não precisamos de fugir a isto. Nós temos vindo a desenvolver bastante trabalho juntas. E, na verdade, implica mais do que nós as duas. Aquilo que se pretende do clube é que se vá criando e não tem que ser necessariamente eu e a Rita sempre em todas as frentes. Portanto, é uma coisa que estamos à espera... A equipa vai aumentar. É uma coisa a desenvolver ainda. Mas, sim, no fundo, é esta associação, esta companhia que nós estamos aqui a tornar cada vez mais oficial, mas já existe desde 2018 e já temos vindo a desenvolver trabalho juntas nos últimos anos. E mesmo quando não estamos juntos, e a Rita tem as criações dela e eu tenho as minhas, e na altura a Sampa também com as dela, nós já o considerávamos parte do clube. Já era parte deste chapéu de chuva que engloba as nossas criações e as nossas vontades de fazer. Sim, sim. Eu acho que, pronto, isto é sobretudo, nasce de uma vontade de não trabalharmos a solo, não é? E termos uma casa-mãe onde podemos encaixar as nossas vontades artísticas, não obrigatoriamente em coletivo, mas com essa premissa presente também. E quando não é coletivo, continuar a ser parte desta estrutura. Pronto, que era uma coisa que há muito tempo que queríamos, mas ainda estávamos no rescaldo de uma data de surpresas na vida, nomeadamente o Covid e tudo mais, mas que não facilitaram esta afirmação pública desta estrutura, mas que realmente já se tornou o que aconteceu porque não aconteceu, porque já era uma vontade antiga nossa. E realmente agora é tentar ter uma equipa artística e técnica regular e fixa, mas isso agora vai ser... Os próximos passos serão esses. Eu venho a seguir. Prontos, então, passando para falar deste espetáculo, qual é que é o ponto de partida para a revolução que me ensinaram? Joana, penso que tem a ver com a tua história. Sim, tem a ver com a história do meu avô e da minha avó, que vão para o Brasil pós-25 de Abril, durante o PREC, pós o 28 de Setembro. O meu avô organizou, foi um dos organizadores da manifestação maioria silenciosa e teve um mandato de captura e foi para o Brasil. E pronto, eu nasci lá. Isto acaba por informar bastante a minha vida. Eu acabo por ser uma espécie de fruto deste... que é mais do que o 25 de Abril. Não é só o 25 de Abril, é um caos ali daqueles primeiros momentos do PREC, do chamado... Ainda nem era PREC. Oficialmente falando, ainda nem era PREC. O PREC começa no início de... pós-28 de Setembro. Mas aquilo que eu fui crescendo com uma ideia... Quando eu cheguei a Portugal, mais tarde, porque eu só vim morar para Portugal a partir dos oito, quase nove, e só mais tarde é que fui entendendo e percebendo mais da história, o que é que isto implica, o que é que há por trás disto, e vim a perceber que o meu avô era perseguido pela PIDE, era perseguido no regime de Solazar e passa a ser perseguido pós. Então era uma coisa que na minha cabeça era um sentimento quase de injustiça. E colado a isto, vem esta sensação de comemorar o 25 de Abril, que é uma coisa que este ano é... assim, não tem como escaparmos a isto, este ano é uma coisa gigante, e eu cresci muito com uma certa resistência, não minha, claro que não me pertencia, mas uma certa resistência à minha volta, que também faz parte de um nicho da sociedade que viveu certas coisas, que resiste um bocadinho a todos os códigos do 25 de Abril, às vezes até códigos estéticos, nem de se explicar, mas às vezes não é... Toda a gente, eu acho que é transversal, que é um momento glorioso, que é um momento de vitória absoluta, que é um momento de transição para aquilo que é liberdade, acho que é inegável, até os mais, eventualmente os mais resistentes ou uma direita, vamos chamar assim, uma direita com mais resistência, acho que é inegável, toda a gente tem que assumir que é uma viagem para a liberdade, mas há pessoas que se retraem ainda com certas ideias relacionadas, muito provavelmente por causa destes primeiros dois anos, tanto é que esta discussão este ano foi super acesa, entre o 25 de Novembro, entre o 25 de Abril, são discussões que eu confesso me irritam solenemente, não sei explicar, aquelas discussões me irritam, mas eu tenho que lidar com esta irritação e olhando e ouvindo as opiniões e isto torna-se muito emocional tanto para um lado como para o outro, para mim. E eu em Bruxelas, quando fui fazer o mestrado em encenação, comecei a fazer este projeto em Bruxelas já, comecei a fazer, a ler, a ler, a ler, a ler muita coisa, é um tema maçudo, em termos de, porque a bibliografia acaba por estar muito relacionada com as questões militares e é tudo muito técnico, toda a bibliografia é muito técnica, mas acaba por ser fascinante. Aquilo acha que a pessoa entra numa certa telenovela de revolução e aquilo acaba por ser fascinante e acaba por entranhar na pele. Eu, a dada altura, já te contei, eu sou uma pessoa dos sonhos. Seria esotérica, mas eu lembro-me perfeitamente, depois de ler um livro da Helena Pato, eu sonhei, eu tive a sensação clara dentro de mim daquele dia de felicidade, tipo, eu acordei como se fosse, foi uma coisa meio mágica, tu vais lendo as coisas e a pessoa deixa-se entrar pela ficção e pela sensação daqueles livros, daquelas coisas todas e eu lembro perfeitamente de sentir o que é que foi aquele dia, obviamente que é tudo uma especulação da minha parte, não faço ideia do que foi, mas eu lembro-me de sentir uma alegria enorme e pensar assim, graças, realmente nós nunca, nós na nossa geração nunca vamos saber exatamente o que é que foi aquilo. Aquilo deve ter sido inacreditável, inacreditável. E claro que depois o que veio os meses seguintes que foram confusos para muita gente, que trouxeram muita confusão, mas deve ter sido um momento histórico absurdo, porque mesmo ontem li qualquer coisa, como os anos logo pós-ditadura são os anos de maior liberdade. Então devem ter sido momentos que a minha geração nunca vai, e muito pelo contrário, nós já estamos na fase de retrocesso, não é? A história parece que anda sempre nisto, neste movimento circular, nós já estamos no retrocesso, nós já estamos nos medos do que se diz, do que não se diz, nesta direita, nesta extrema direita também a vir ao de cima. E portanto há um certo fascínio, ao mesmo tempo que acho que a temática às vezes é meio maçuda em termos de bibliografia, em termos de questões militares e nomes e nomes e nomes. Por outro lado, é fascinante porque eu tenho a sensação que eu nunca vou ter a real perceção do que é que foi aquilo e eu imagino que tenha sido a loucura. A loucura. Deve ter sido maravilhoso. E o trabalho veio no sentido de chegar até aqui, onde eu, precisamente, porque eu acho que eu cresci com um bocadinho de preconceito. Vou dizer que realmente foi esta busca de eu também quero comemorar a 100% sem ter que levar com uma herança que é minha, mas que eu tenho que deixar para trás. O facto da minha família ter tido este trauma, porque foi um trauma a minha mãe teve que ir de escantilhão para o Brasil, não queria ter ido, queria estar cá, não ter ido embora, teve que ir por várias questões que no espetáculo cabe por explicar e é um trauma que eu acho que eu tenho que pôr de lado, que não é o meu trauma, o meu caminho é para a frente e o projeto também é um bocado essa busca. Enfim, é isso. Quinta, queres também complementar com a forma como tu entras também neste processo de construção do espetáculo? Sim, sim. Eu acho que, pronto, o trabalho é um trabalho altamente biográfico e pessoal da parte da Joana, mas acho que este movimento de traduzir estas questões tão íntimas e tão privadas, de certo modo, para um objeto artístico é um movimento por vezes duro, difícil, complexo, pouco imparcial, não é? E acho que, de certa forma, o meu papel aqui foi dar um olhar de quem não se relaciona com esta história, não é? Ou pelo menos, quer dizer, jamais desta forma, não é? De uma forma muito superficial, digamos assim, ou pelo menos mais virgem, mais desapegada e também trazer esse olhar que, numa primeira fase, até um olhar do público, não é? O que é que eu apreendo desta história, o que é que eu não compreendo, o que é que eu quero saber, de que maneira é que isto pode ser contado de forma a chegar a mais pessoas, hoje, porque realmente, inclusive a Joana leu bastantes mais coisas do que eu, porque já começou em 2017, não é? E em 2017 eu estava a fazer entre coisas. E realmente, ai meu Deus, isto agora soa muito mal, e realmente, pronto, há esse lado de poder traduzir o íntimo para o universal, mantendo este caráter humano, que eu acho que é uma característica fundamental deste trabalho, que é os tais temas maçudos e os tais temas mais biográficos, como é que eles são, no fundo, é injetada aqui a humanidade para nós podermos fazer teatro, não é? E para podermos criar um diálogo tanto entre nós como com o público. Então eu fazia assim um bocadinho o advogado do diabo, às vezes, o advogado do anjo e pronto, e eu quero acreditar que estas viagens difíceis também são melhores acompanhadas, pelo menos para mim assim seria, portanto, pronto, tentei fazer companhia também. Podemos dizer que saudade é uma palavra presente neste processo, neste espetáculo, Joana? É, é porque o espetáculo, o movimento passa de mim para a família, ou seja, começa com as minhas questões de divisão entre um país e outro, uma pessoa que cresceu num país, que o pai fica num país, a mãe fica no outro, há uma divisão ali familiar numa idade que marca muito, isso claro que é que vem definir muito o meu percurso de toda a minha vida, a minha vida acabou por ser muito ligada entre Portugal e Brasil e não só geograficamente como muito emocionalmente, toda a minha família do lado do pai está lá, somos muito ligados, foi com quem eu cresci, a família da minha mãe está toda cá, cresci longe do meu pai, portanto, acaba por ter assim um lado quase, tem um lado psicológico obviamente e a saudade tem aqui uma marca que será uma marca minha que eu carrego que é uma marca da geração anterior porque a minha mãe também acabou por viver 20 anos no Brasil, minha mãe acabou por lá estar 20 anos, foi muito contrariada mas acabou por ficar muito tempo e estas coisas que vão passando geração em geração vão nos deixando marcas e a gente precisa às vezes de olhar para elas com coragem e eu acho que este trabalho não é fácil porque porque mexe com coisas que a gente às vezes pensa assim não, deixa lá quietinho não vou mexer em certas coisas que magoam que trazem saudades que trazem coisas mas pronto tem um bocado a ver com isso claro, a saudade marca muito e sobretudo como é que eu respeito as pessoas de quem eu estou a falar como é que eu avanço sem medo tentando tirar distância e por isso a Rita foi essencial neste percurso a Rita principalmente o Francisco Barona a Marta Ribeiro que me punham questões e me punham a pensar ajudaram-me a olhar para isto como uma como uma coisa como um objeto artístico eu não posso estar sempre a olhar para isto como a minha família a história da minha família a minha história e estas são são as partes assim mais mais duras do trabalho porque pronto e acho que temos que eu acho que que é preciso ser feito eu acho que não vou votar a fugir acho que é necessário vale a pena ir fazendo este tipo de coisas sim sim não sei se a Rita quer acrescentar alguma coisa ou não eu acho que este lado eu acho que essa essa questão da saudade realmente é um bocado o motor um dos motores disto tudo porque esta história não seria não teria todas estas fricções que nós procuramos às vezes na ficção de de como é que eu quero explicar de tensão entre o 25 de Abril o Brasil foi bom mas eu sofri o Brasil foi bom mas eu sofri foi bom mas eu sofri portanto todas estas esta história é uma história realmente muito pouco imparcial muito pouco não é uma história não é não é a história é uma história muito privada e eu acho que se esta falta destes lugares e destas pessoas não existisse e não houvesse um lado emotivo fortíssimo não seria um livro de história do oitavo ano ou no caso não porque este é um bocado do lado B da revolução mas no caso não mas percebem o que eu quero dizer seria uma coisa que é um objeto morto e aqui nós estamos a tratar um ser vivo e realmente pronto acho que acho que é essencial é giro tu te fazeres essa pergunta porque quando eu estava a falar desta coisa de insuflarmos de humanidade estas questões é quando damos uma cara não é a mesma coisa que temos temos uma data de gente que votou naquele partido que nós sabemos mas quando lhe damos uma cara tudo muda não é ou seja não estou a dizer não estou a comparar de todo tematicamente as pessoas mas realmente inclusive eu costumo usar este exemplo para não parecer que eu estou estou assim tipo num sítio qualquer esquisito diferente do da Joana eu também eu sou filha de retornados e eu sei o que é que é um trauma familiar e sei o que é que é mexer pôr o dedo na ferida ainda não o fiz artisticamente na verdade até gostava bastante mas realmente sei acho que todos nós sabemos no seio familiar o que é pôr o dedo na ferida e o quanto isso custa e o quanto isso é pertinente e fundamental neste momento digamos assim muito bem vocês acham que a autoficção falámos do nosso percurso da nossa história se é um desafio ainda maior para quem queria pessoa estar tão implicada talvez pessoalmente a nossa família etc emocionalmente sim a dificuldade é eu acho que é um bocadinho uma responsabilidade para mim dificuldade e responsabilidade é torná-lo mais universal que se que se consiga não traindo a história pronto porque eu eu venho contar uma história é a premissa é relativamente simples mas como é que essa história se vai quando eu digo universal acaba por tocar nisto que a Rita está a dizer de criar este humanismo ou seja todos nós temos uma mãe todos nós temos um pai todos nós temos convicções mais ou menos há quem não tenha mas sim mesmo que não tenha há de ter alguma razão para não as ter por isso claro como é que nós porque isto acaba por ser também muito o espetáculo acaba por estar de ter um formato a dada altura muito num diálogo entre uma mãe e uma filha que representam diferentes gerações que representam diferentes ideias isto é levado para um lado ficcional obviamente obviamente gente em teatro tem de esticar a corda nem tudo aconteceu exatamente como foi e não interessa dizer o que é que é verdade para mim a dada altura deixou de interessar o que é que era verdade e o que é que não era verdade há uma parte francamente ficcional há a voz da minha mãe minha mãe fala num espetáculo minha mãe está presente através de muitos vídeos através de muito material documental mas depois a gente vai esticando a corda da ficção e vamos tentando criar uma certa universalidade e para mim é esta por um lado é fácil porque tu tens um sítio de apoio muito forte há uma história e esta história vai ter que ser comunicada e dentro de como é que eu comunico isto e o torno para todos é difícil emocionalmente estruturalmente até traz algumas facilidades nós temos esta necessidade do contemporâneo há pessoas com mais ou menos facilidades na escrita mas nós queremos sempre às vezes partir um bocado de uma coisa que nos fascina e às vezes temos dificuldade em montar puzzle muitas vezes nas nossas criações e de facto é que o puzzle já está muito montado a gente só tem que o dirigir a gente só tem que ver qual é a direção do puzzle porque quase o material já lá está a gente só precisa é de tirar a terra de cima portanto tem um lado fácil e um lado mais complicado certo certo queria-me perguntar se com este espetáculo se tenta dizer que todas as histórias têm dois lados sim sim mas acho que ainda assim talvez seja preciso ter algum algum cuidado eu lembro-me quando saiu quando saiu o filme do Mussolini e o realizador falou-se nisto que estava a humanizar o Mussolini e qual perigoso é humanizar o Mussolini eu pessoalmente acho que depois há limites para isto temos tempo de ter uma capacidade crítica para as coisas obviamente que neste caso a história de facto é complexa era uma pessoa o meu avô foi perseguido antes pré-regime e pós-regime aquilo é tudo há ali um lado há vários cinzentos nesta história 50 sombras de quanto tons mas eu acho que é preciso ter algum cuidado em também não temos que perdoar tudo ou achar que tudo é possível porque somos todos humanos e erramos não acho que temos que ter capacidade crítica para perceber que há limites obviamente não não temos que humanizar ou melhor também não é bem assim esta palavra porque o humano outro dia também saiu este filme agora estou para aqui a querer falar de referências e não tenho os nomes é um bocado chato estar aqui a gaguejar mas este filme que saiu sobre a prisão a prisão sobre aquele diretor da prisão nem sei se por acaso nem sei se era Auschwitz acho que era outra prisão mas aquele filme que é passado nas traseiras da prisão vou dizer Auschwitz mas eu tenho quase certeza que era outra prisão também não lembro do nome do filme agora e o realizador disse às tantas uma coisa muito interessante que é nós achamos que isto é desumano o grave é achar que aquilo foi uma bolha de desumanidade não isso é uma forma de nós enquanto seres humanos nos desresponsabilizarmos aqueles são os monstros aqueles são o outro a figura má o outro que eu nunca estou perto e nós somos os bons não aquilo é muito humano aquele horror horror é muito humano e nós temos que nos responsabilizar pelo horror da humanidade também porque nós fazemos parte desse horror nós também somos esse horror e nunca sabemos o dia em que não vamos estar perto desse horror por isso é que a democracia tem que ser trabalhada eventualmente é por isso porque eles não são animais pior é que essas pessoas que fazem atrocidades são muito humanas claro como é que se pensa isso e como é que se como é que nos trabalhamos eu acho que isto tudo é um trabalho viver a trabalhar e temos que dar trabalho refletir dar trabalho pensar dar trabalho tentarmos ser melhores eventualmente é um caminho e dialogar não é? eu acho que nós temos vindo a falar bastante sobre isso sobre esta ideia de como é que tu como é que tu falas sobre as coisas em vez de ficarem num sítio qualquer que não é permitido onde não é permitido realmente pôr a descoberto estas diferenças e estas questões como é que tu não tens medo de fazer perguntas de 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 investigar de de falar diretamente com com pessoas que pensem diferentemente diferentemente de ti e acho que e acho que que a arte no geral e o teatro no caso em particular é um lugar para isso é um lugar para para descobrir no sentido mais básico de tirar o véu a uma data de coisas e pô-las em um lugar de vulnerabilidade em um lugar de de enfim de de risco digamos assim e se calhar pôr o público num certo desconforto às vezes sim também obrigar o público a posicionar-se obrigar não mas convidar o público a a questionar-se a si próprio a questionar o seu lugar no na na sociedade e na enfim no mundo isto agora é tão generalista que eu acabei de dizer meu Deus mas bom não é mentira certo vou terminar perguntando-vos qual é que na vossa opinião deve ser o lugar da arte das artes no mundo em que vivemos num mundo cada vez mais complicado pois eu acabei já acabei por responder um bocadinho já a isso mas acho que sim acho que eu posso responder muito rapidamente acho que acho que é isso mesmo acho que é um lugar de pensamento e quem diz pensamento não diz obrigatoriamente de encontrar de encontrar respostas que é um grande clichê mas mas acho que realmente fazer muitas perguntas e encontrar muitas respostas se calhar para a mesma pergunta por exemplo e este lado também vulnerável eu acho que é este lugar de risco de procurarmos as coisas que nos inquietam trabalhar sobre estas coisas que nos inquietam e acho que isso é muito importante e realmente o teatro sabemos que é um lugar mágico porque é um lugar em que as pessoas se encontram realmente fisicamente e sabemos que é poderosíssimo porque não temos como pôr pausa ou voltar a ver voltar a ouvir eventualmente então acho que acho que realmente cada vez mais se torna se torna um lugar muito único e que não tem que ser confortável não tem que não tem que entreter mas com certeza que também interessa também não é só fazer depende dos projetos mas não é só fazer causar inquietação e dor no espectador a gente também quer que também há momentos em que é interessante trazer apaziguar as coisas acho que é um pouco dos dois é assim desculpa me diz mais coisas não desculpa nada até continuando isso eu acho que isso e aquilo que me faz eventualmente perder o sono enquanto artista é perceber como é que a gente olha para a matéria toda que está à nossa volta não temos como ignorar as coisas que estão à nossa volta e não ter que repetir ou seja aquilo que me angustia hoje em dia é como é que nós na arte em geral não somos só a repetição do que já lá está ou seja há tantas como é que nós não somos panfletários ou como é que não somos a fazer teatro comício ou como é que nós como é que nós damos a volta ao que já lá está a mim é aquilo que me tira o sono em termos do fazer artístico que é as notícias já estão a dar já me dizem determinadas catástrofes os jornais já me dizem determinadas coisas como é que eu não repito isso em termos artísticos como é que eu agora dou a volta para e o teatro não tem que ser é sempre político mas não tem que ser sempre categoricamente ou explicitamente político mesmo que no fim de contas acabe por ser mas mas é isso é como é que a gente a mim que me fascina na arte só percebo de teatro vamos dizer assim em termos do fazer é como é que eu gosto da subtileza dos temas é como é que nós somos subtis a falar de coisas sérias vamos pôr assim a coisa também não tem que ser subtil subtil parece uma coisa pouco arriscada mas como é que não somos óbvios como é que nós damos a volta aos problemas e somos mais interessantes do que um telejornal ou somos mais interessantes do que um documentário assim os documentários às vezes são muito interessantes mas como é que somos mais interessantes do que a mera realidade é eu acho que tentar dar essa volta é isso que me tira um bocado o sono enquanto artista o espetáculo A Revolução que ensinaram estreia de 26 de Abril no Auditório Municipal António Silva a que conversei com a Joana Coutinho e Rita Moraes a quem agradeço muito estes minutos muito obrigada muito obrigada 27 também há espetáculo perdão? 27 também há espetáculo 27 26 e 27 no Auditório Municipal António Silva exatamente Obrigado Obrigada 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 Obrigada